Uma novidade pode revolucionar a construção civil. Uma tecnologia conhecida popularmente como impressão de casa em 3D é considerada por especialista uma forma de inovação na indústria da construção. Uma casa no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, foi construída com este método. Fabiana Mingoni traz a reportagem. Uma casa de concreto 3D foi construída na zona rural de Caxias do Sul. O imóvel térreo tem cerca de 80 metros quadrados de área útil. A construção civil demanda uma grande quantidade de mão de obra, cada vez mais difícil de ser encontrada e cada vez menos qualificada. Então, é de uma maneira natural que a gente procure alguma forma mais produtiva e mais automatizada de se fazer este tipo de construção. E a construção 3D é justamente isso. O processo promete ser mais ágil e mais barato. A Casa de Caxias do Sul, por exemplo, foi construída em torno de 60 horas e ficou cerca de 30% mais em conta quando comparada com uma casa do mesmo tamanho erguida por meios tradicionais. No entanto, ainda falta uma regulamentação para impulsionar este método de concreto 3D, um tema que já vem sendo bastante debatido em todo o mundo. Além disso, um outro limitador é que hoje existem poucos fabricantes da impressora, o que, consequentemente, dificulta a oferta do serviço final. Tudo é comandado pelo computador e o concreto é disposto camada por camada, o que evita desperdícios e gera menos resíduo ambiental. Além disso, as possibilidades são inúmeras. A tecnologia permite criar cômodos personalizados e cheios de curvas. A partir de agora, o método deve ser mais explorado no Brasil. Esse sistema construtivo, então, deve se popularizar rapidamente, eu acredito nisso, porque existe um déficit habitacional gigantesco aqui no Brasil e em muitos outros países. Então, existem construtoras que já preveem a utilização desse tipo de construção em larga escala para suprir esse déficit habitacional. A nível nacional, hoje, a gente já tem todos os recursos necessários, tanto equipamento quanto materiais, para desenvolver essa construção 3D da melhor forma, da mesma forma que está sendo realizado hoje em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, onde seja. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida.